Eu sou um velhinho de ouro Que ainda dá no couro Tu quer ver e enfrenta Pois eu estou apaixonado Tu tá enganado Com um velhinho de sessenta Menina, tu deixa de prosa Tu é muito fogosa Tu não me aguenta Pois eu lembro o tempo passado Nós dois lado a lado E eu só na marcha lenta Paixão violenta Paixão violenta Mulher vaidosa Tu deixa de prosa Com um velho de sessenta Paixão violenta Paixão violenta Mulher vaidosa Tu deixa de prosa Com um velho de sessenta Elson CD Gravando tudo O velhinho de ouro Você não me aguenta Eu sou um velhinho de ouro Que ainda dá no couro Tu quer ver e enfrenta Pois eu estou apaixonado Pois eu estou apaixonado Tu tá enganado Com um velho de sessenta Menina, tu deixa de prosa Tu é muito fogosa Tu não me aguenta Pois eu lembro o tempo passado Pois eu lembro o tempo passado Nós dois lado a lado E eu só na marcha lenta Paixão violenta Paixão violenta Paixão violenta Mulher vaidosa Tu deixa de prosa Com um velho de sessenta Paixão violenta Paixão violenta Mulher vaidosa Tu deixa de prosa Com um velho de sessenta Paixão violenta Paixão violenta Eita que jeitinho que ela tem Rocha frita Aquele abraço Patrocinador Forte Tão bonito Tão bonito o jeitinho que ela tem Tudo isso é só pra me provocar Ela sabe que eu sou gama do demais Vem babá Desse jeito como eu posso me controlar Ela fica machucando com jeitinho Pensa ela que eu não posso perceber Pense mais um pouco, meu benzinho Me machuque com carinho Me machuque com carinho Não dá pra te esquecer Pense mais um pouco, meu benzinho Me machuque com carinho Não dá pra te esquecer Não dá pra te esquecer Eu preciso falar sério com você Mas você não quer saber Mas você não quer saber Mas você não quer saber De me escutar Se você não volta logo Eu vou percebendo E aos poucos eu vou morrendo Não dá pra suportar Siga o som Vida FM Apoio na edição Renato Nete Elson CD Ela fica machucando com jeitinho Pensa ela que eu não posso perceber Pense mais um pouco, meu benzinho Me machuque com carinho Não dá pra te esquecer Pense mais um pouco, meu benzinho Me machuque com carinho Não dá pra te esquecer Eu preciso falar sério com você Mas você não quer saber De me escutar Se você não volta logo Tô percebendo E aos poucos eu vou morrendo Não dá pra suportar E aos poucos eu vou morrendo Não dá pra suportar E aos poucos eu vou morrendo Não dá pra suportar E aos poucos eu vou morrendo 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 Olho dentro dos teus olhos Nele vejo tanto amor Vejo que ele está sentindo A falta desse meu calor Não me conte besteira Conte o que aconteceu É que eu ainda te amo Foi essa chama que acendei Vejo qual a diferença Que há entre você e eu Hoje eu te amo tanto Mas o seu amor morreu Sei que para mim foi tão forte E esse amor dentro de mim Com certeza não seria Tão apaixonado assim Mas espero renascer Tudo aquilo que morreu Se você quiser me ouvir Volte para os braços meus Nele espero te acolher Pra que tudo seja meu Deixa eu te amar em pensamento Pra que os brilhos dos teus olhos Seja meu Deixa eu te amar em pensamento Pra que os brilhos dos teus olhos Seja meu Seja meu Apoio Vida FM Apoio Vida FM Vejo qual a diferença Que há entre você e eu Hoje eu te amo Hoje eu te amo tanto Mas o seu amor morreu Sei que para mim não foi forte Esse amor dentro de mim Com certeza não seria Tão apaixonado assim Mas espero renascer Tudo aquilo que morreu Se você quiser me ouvir Se você quiser me ouvir Volte para os braços meus Nele espero te acolher Pra que tudo seja meu Deixa eu te amar em pensamento Pra que os brilhos dos teus olhos Seja meu Deixa eu te amar em pensamento Pra que os brilhos dos teus olhos Seja meu Ao vivo E essa vai pro nosso amigo O anezinho Lá no Parajuru Siga o sucesso Quantas vezes eu sonhei e fiz projeto Construir uma vida de casal Mas meus sonhos de carinhos e afeto Pois só um sonho não chegou a ser real Ela deixou um bilhão Ela deixou um bilhete sobre a mesa Me dizendo Nosso amor chegou ao fim Dizia ainda Me desculpe a franqueza Essa vida Não é vida para mim Meus castelos Feitos de sonhos e planos Seu desprezo Jogou tudo pelo chão Minha esperança Transformava em desencanto Minha alegria Transformada em solidão É muito triste A gente dar amor profundo Em recompensa Receber em gratidão Será que todas As mulheres desse mundo Têm uma pedra No lugar do coração É verdade Assim escarrola Aquele abraço Meus castelos Feitos de sonhos e plantos Seu desprezo Jogou tudo pelo chão Minha esperança Transformava em desencanto Minha alegria Transformada em solidão É muito triste A gente dar amor profundo Em recompensa Receber em gratidão Será que todas As mulheres desse mundo Têm uma pedra No lugar do coração Será que todas As mulheres desse mundo Têm uma pedra No lugar do coração Alô, buguinho daquele abraço É nóis, meu patrão Ao fim pra você Elson Cedinho Renato Nete Tive o sucesso Eita, pra quem tá sozinho Andando só, meu padrão É ruim demais Apaixonado Sim Andando só, meu padrão Sem ter você junto a meu lado Andando só, tão só Como é triste a gente andar apaixonado Andando só, tão só Como é triste a gente andar apaixonado Como é triste a gente andar apaixonado Eu vejo a hora Eu vejo a hora e o dia amanhecer Sinto saudade O seu nome vem comigo Quero te amar Mas por isso eu não consigo Tudo que eu faço É pensando em você Andar sozinho Andar sozinho É o que eu posso fazer Andando só, tão só Sem ter você junto a meu lado Andando só, tão só Como é triste a gente andar apaixonado Simbora! Aquele abraço, meu amigo Robinho Pra rodar no paredão Eita, pancadão de sucesso Volto pra casa Em frente ao meu portão Vejo a imagem acenando com as mãos Eu abro a porta Vou pensando que ela Bate a tristeza E machuca meu coração Sinto saudade O seu nome aqui comigo Quero te amar Mas por isso eu não consigo Tudo que eu faço É pensando em você Andar sozinho É o que eu posso fazer Andando só, tão só Andando só, tão só Sem ter você junto a meu lado Andando só, tão só Como é triste a gente andar apaixonado Eita, essa aqui vai o nosso amigo Gardelha aí O homem apaixonado Segura Gardelha Vem chegando mais sucesso ao vivo Continua Continua Vamos Ferrari Mais um dia que passa E o telefone E o telefone não tocou E o telefone não tocou Passei a ouvir na sala As marcas As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Pra que eu te fiz Te ter a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Eu sempre vou seguir Na sua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo no meu sonho Você vai me ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim Eu sempre vou seguir Na sua direção Pra que Tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Tentar fugir de mim Eu sempre vou seguir Na sua direção Pra que Tentar me esquecer Pra mim só tem você O resto é solidão Pra que Tentar fugir de mim Eu sempre vou seguir Na sua direção Pra que Tentar fugir de mim Pra que Tentar me esquecer Pois pra mim só tem você O resto é solidão Pra que Tentar fugir de mim Chegando mais sucesso Essa vai nosso amigo novinho aí E família Beleza? Estou saindo dessa história Estou saindo dessa história E não sei Como será o fim Vou e você diz Não vá embora Se não O que será de mim? Estou sofrendo demais Na estação Entre a noite E o dia Minha razão Clamar por paz Meu coração Não vive sem Sua magia Vou ficar pra sempre aqui Pois o anjo do amor Impede De partir Pois a flor Do meu jardim Que eu Regarei Até o fim Da minha vida No balanço do sucesso Continua ao vivo Forloque Ferrari Apoio Renato Netti Elison CD Gravando tudo Ao vivo pra você Estou sofrendo demais Na estação Entre a noite E o dia Minha razão Clamar por paz Meu coração Não vive sem Sua magia O dia Vou Vou ficar Pra sempre Aqui Pois o anjo do amor Impede De partir Pois a flor Do meu jardim Que eu Regarei Até o fim Da minha vida Regarei Até o fim Da minha vida Regarei Até o fim Da minha vida Aquele abraço Eita, chegou mais um nosso amigo Zé Riqueta Esse sim É nossa olerinha Zé Riqueta Com sucesso Apoio Vida FM Vou vender minha oleria Também a mercearia Pra comprar um violão Pra me fazer qualquer coisa Escrever na minha lousa A minha composição É pra eu ser um cantor Também um compositor Dono da minha canção Pra criar minha família Força até que Deus um dia Tenha de mim compaixão Pra criar minha família Força até que Deus um dia Tenha de mim compaixão Acabei tudo o que tinha Carneiro, cabra e galinha Carro e televisão Ainda me chamam de otário Porque eu remo ao contrário dessa minha invenção Mas Jesus me ajudou Hoje eu sou um cantor Dono da minha canção Sei que tô no fim da era Mas eu canto pra galera Essa é minha paixão Sei que tô no fim da era Mas eu canto pra galera Essa é minha paixão Essa é minha paixão Que tá pra essa galera aí Eita Zé Riqueta Tome sucesso Essa é mais um dos Zé Riqueta aí Vamos curtir Mercadinho, os Silas E para e poeira Vou vender minha oleria Também a mercearia Pra comprar um violão Pra me fazer qualquer coisa Escrever na minha lousa As minhas composições É pra eu ser o cantor Também um compositor Dono da minha canção Acabei tudo o que tinha Carneiro, cabra e galinha Carro e televisão Ainda me chamam ao contrário Porque eu remo de otário Essa é minha invenção Mas Jesus me ajudou Hoje eu sou um cantor Dono da minha canção Sei que tô no fim da era Mas eu canto pra galera Essa é minha paixão Segura o vaguinho Segura o vaguinho Segura o vaguinho Segura o vaguinho Transcrição e Legendas Pedro Negri Minha mulher teve um caso com o cunhado, eu fiquei envergonhado, peguei tudo e joguei fora Será porque eu tô feio e pançudo, perdi casa e perdi tudo e a mulher mandei ir embora Minha mulher teve um caso com o cunhado, eu fiquei envergonhado, peguei tudo e joguei fora Será porque eu tô feio e pançudo, perdi casa e perdi tudo e a mulher mandei ir embora Ninguém faz isso com uma mulher que está andora, botar de casar pra fora, você tem aonde morar É vergonhoso ver um homem apaixonado, sem carinho abandonado e o destino é só chorar Por isso eu peço que você volte pra mim, quero uma mulher assim pra ser dona do meu lado Embora que eu leve um chip todo dia, mas eu quero ter Maria pra cuidar do meu jantar Embora que eu leve um chip todo dia, mas eu quero ter Maria pra cuidar do meu jantar Minha mulher teve um caso com o cunhado, eu fiquei envergonhado, peguei tudo e joguei fora Será porque eu tô feio e pançudo, perdi casa e perdi tudo e a mulher mandei ir embora Minha mulher teve um caso com o cunhado, eu fiquei envergonhado, peguei tudo e joguei fora Será porque eu tô feio e pançudo, perdi casa e perdi tudo e a mulher mandei ir embora Segui paz e desculpa, uma mulher que está andora, botar de casar pra fora, você tem aonde morar É vergonhoso ver um homem apaixonado, sem carinho abandonado e o destino é só chorar Por isso eu peço que você volte pra mim, quero uma mulher assim pra ser dona do meu lar Embora que eu leve um chip todo dia, mas eu quero ter Maria pra cuidar do meu jantar Embora que eu leve um chip todo dia, mas eu quero ter Maria pra cuidar do meu jantar Embora que eu leve um chip todo dia, mas eu quero ter Maria pra cuidar do meu jantar Embora que eu leve um chip todo dia, mas eu quero ter Maria pra cuidar do meu jantar Simbora, bora! Até a próxima, se Deus quiser, galera! Eita, o Rosão gostou, gravando tudo! Basta o nosso amigo Jussi Eudes! Vem curtir, vem curtir! Ele que curte, ele que gosta! Estou sozinho! Estou sozinho, procurando você Estou sozinho, esperando você O tempo passa, não consigo esquecer O tempo passa, não consigo esquecer Vivo sem graça, por causa de você Será que você Será que você Será que você Já tem outro alguém Será que você Não quer mais me ver Eu fico sofrendo Prefiro a morte Prefiro a morte Eu não tive sorte Tive que perder você Estou sozinho, procurando você Estou sozinho, esperando você O tempo Não quer mais me ver Eu vivo sofrendo Prefiro Prefiro a morte Prefiro a morte Prefiro a morte Eu não tive sorte Eu não tive sorte Eu não tive sorte Eu não tive sorte Vem, 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 vem comigo Vem, vem, vem comigo E na tunete Alô, Dedé do Bar, Brisa Rio Puxil de Cabra Puxil de Cabra E a galera que me acompanha aí Que lembra Rocha Priscila Eu tava em casa abraçado junto com a minha mulher Telefone, toque, atendi, falei quem é Quase eu perco a cabeça O telefone foi tocando Eu fui logo dizendo alô A mulher do meu lado me dizia Quem é amor Fui perdendo minha cabeça Nunca pensei que eu levasse o bufete cruzado É que a mulher estava escutando ao meu lado Eu levantei e perguntei O que é isso amor Vem cá mulher Eu vou lá pro cabaré Vou falar que essa mulher Não que você me enlouqueça Olha mulher Eu já ri do cabaré Eu falei que essa mulher Por favor não me enlouqueça Eu tava em casa abraçado junto com a minha mulher O telefone, toque, atendi, falei quem é Quase eu perco a cabeça O telefone foi tocando Eu fui logo dizendo alô A mulher do meu lado me dizia Quem é amor Fui perdendo minha cabeça Fui perdendo minha cabeça Nunca pensei que eu levasse o bufete cruzado É que a mulher estava escutando ao meu lado Eu levantei e perguntei Eu levantei e perguntei O que é isso amor Eu vou lá pro cabaré Eu vou lá pro cabaré Vou falar que essa mulher Eu vou receber carinho do lado Do outro lado recebe o bufete Esse é o Orlando Ferrari Música inédita Quero agradecer o apoio de vocês aí Os meus patrocinadores aí A galera que me acompanha na noitada aí Os paredões que toca junto comigo aí Meu amigo Pato Rouco O meu amigo Robinho Paredão Alô Luquinha aquele abraço rodando tudo E outros mais aí também beleza Aquele abraço e até a próxima se Deus quiser Eita valeu boi na faixa aí meu patrão Vamos variar É do Pancabão Nelson Center Gravando tudo Música inédita Vamos terrar Foi convidado para uma vaquejada Eu e minha namorada Vejo o que aconteceu Eu sou nordestino Desde o tempo de menino Fui criado na cidade Minha mãe Meu pai Vem pro setão Para essa vaquejada Chegou a minha namorada E falou perto de mim Derruba o boi Pra provar que é vaqueiro Sou filho de fazendeiro Derruba esse boi pra mim E eu e meu pai Eu e meu pai Na faixa Amor Na faixa da faixão Pegue esse Vai manigueiro Segura a vaqueiro Derruba o pinhão Eu e meu pai Na faixa Amor Na faixa da faixão Pegue esse Vai manigueiro Segura a vaqueiro Derruba o pinhão Fui convidado Para uma vaquejada Eu e minha namorada Vejo o que aconteceu Sou nordestino Desde o tempo de menino Fui criado na cidade Minha mãe Meu pai E eu Vem pro setão Para essa vaquejada Chegou minha namorada E falou perto de mim Derruba o boi Pra provar que é vaqueiro Sou filho de fazendeiro Derruba esse boi pra mim Derruba o boi na faixa Amor Na faixa da faixão Pegue esse Vai manigueiro Segura a vaqueiro Derruba o pinhão Derruba o boi Na faixa Amor Na faixa da faixão Pega esse Vai manigueiro Segura a vaqueiro Derruba o pinhão Derruba o boi Na faixa Amor Na faixa da paixão Pega esse boi manigueiro Segura, vaqueiro, derruba o pião Derruba o boi na faixa, amor Na faixa da paixão Pega esse boi manigueiro Segura, vaqueiro, derruba o pião Vai, Pim! Derruba o pião Ô, vida de gada, é comer, malhar Ô, buchinho de cabra Vem, Tubim, vem, velhinha, vem balançar Vamos, Norrinho E família Música Música